Olá amigos e amigas do canal da Clasficarro, sejam bem-vindos mais uma vez aqui para essa apresentação. Quero agradecer em nome da Clasficarro todos os likes e visualizações recebidas por vocês aqui, em nome da Clasficarro, muito obrigado pela frequência aqui em nosso canal. E vamos lá, esse é um Honda Civic LXR, motor 2.0, ano 2014, muito bem conservado, que está anunciado aqui em nosso canal, pelo sistema Direct, um veículo muito bem conservado, carro automático com câmbio de 5 velocidades, conversor de torque, o motor 2.0 flex desse veículo, tem duplo comando no cabeçote, 155 cavalos de potência e quase 20 kg de força massa de torque. É um carro que tem bastante desenvolvimento, um veículo que tem um desempenho muito bom para um sedã de luxo, aqui do nosso Brasil, um veículo que foi muito querido, um veículo que vendeu muito. Um carro com alto índice de valorização aqui no nosso mercado, está anunciado aqui para vocês, no sistema Direct, onde você pode comprar esse veículo diretamente do dono do carro. Isso mesmo, você vai comprar esse veículo diretamente do proprietário, é uma negociação de particular para particular, e a classe de carro só mostra para vocês aqui o caminho, segurança, comodidade e conforto aqui na compra do seu novo veículo. Um carro muito bonito, traz aqui as setas para o lado de fora aqui do retrovisor externo. Hoje um item de segurança aí, com tantos motociclistas que andam aí ao nosso redor, um item de segurança para você e também para o motociclista. Rodas em liga leve originais, aro 16, é a roda da versão LXR, é essa. Vidros elétricos, todas as quatro portas aqui com um one-touch, é um veículo automático, subida e descida. Retrovisores elétricos, travamento central das portas, todos os itens de série dessa versão. Traz também aqui um banco na cor clara, em couro. O volante de três raios com todos os comandos aqui. O comando do som aqui do lado direito, tem também as informações do computador de bordo aqui. Vamos ligar o veículo para vocês conferirem. Um visor LCD na cor azul, que particularmente é um dos painéis mais bonitos já lançados aqui no Brasil. Na parte inferior temos aqui o contagiros do veículo, tacômetro, também com uma mistura de branco, vermelho e azul. Começando aqui a faixa vermelha do tacômetro, próximo dos 6.500 giros. Temos as informações do câmbio automático, aqui também no painel. Mas é um fácil manuseio aí que a Honda trouxe, colocando até cores diferentes, né? Um colorido aqui, dependendo da marcha que passa o veículo. E ali temos as informações do computador de bordo. Através desse botão aqui, você acessa aqui, as informações do computador, pode deixar um relógio. Um relógio bem individual aí da Honda. Um veículo bem completo, um veículo gostoso de dirigir e um carro com alto índice de valorização. Então você está comprando um veículo aqui no Brasil, que você vai ter fácil revenda posteriormente, né? É o Civic, desde sempre, um dos veículos na faixa dos veículos de conforto aqui do Brasil, dos mais vendidos que temos aqui em nosso mercado. Ar-condicionado digital. Também um item de série para esse veículo. Câmbio automático. Nesse câmbio tem o modo sequencial que é aqui, ó. Com a borboleta atrás do volante. Os pedal shifts, você pode fazer uma tocada um pouco mais esportiva com este sedã. E a direção, ela é totalmente elétrica. Então, muito fácil, bem gostosa para manusear. Fácil manobra. Mulheres aí, que gostam de veículos com direção elétrica, vão ter facilidade enorme aqui em dirigir esse sedã. Bem prazeroso, bem confortável. Um veículo muito espaçoso. Um carro que tem seus itens de série aí, originais e... A vida a bordo desse carro aqui, pra quem tem família grande aí, é muito legal, muito bacana. É uma opção que você não pode deixar de visualizar. Uma opção que você não pode deixar de pesquisar. Lembrando mais uma vez, o veículo que está aqui, disponível no sistema direct. Você pode comprá-lo aqui diretamente do proprietário. É só entrar em contato com o nosso canal, classificarros.com.br ou também através do nosso telefone 19-3243-6665. Estamos aqui na rua Carolina Florencia, em Campinas, interior de São Paulo. Como vocês veem, um carro bem conservado, um carro muito bonito. O proprietário desse veículo teve bastante zelo com o carro. Aqui está a classificarros.com.br Entre e confira mais fotos desse veículo. E também o preço dele aqui em nosso canal. A chave é uma multifuncional. Então a abertura do porta-malas aqui, eletronicamente. O Civic que em 2012 aí, ele aumentou o espaço do porta-malas, né? Aumentou o volume do porta-malas, pois se tratava de um porta-malas um pouco pequeno. Para um sedã dessa categoria. Então o 2014 tem 450 litros de porta-malas, um excelente volume. Então você carrega aí bastante mala, bastante conforto aí para você e sua família em suas viagens. O step e todos os itens obrigatórios do veículo estão aqui. Como eu disse, é um veículo super conservado. Um veículo muito bonito. Anunciado aqui em nosso canal. E você pode apreciar mais fotos no classificarros.com.br Vejam que os pneus desse veículo são pneus novos. Pneus da marca Goodyear. Então é um carro conservado. Um veículo anunciado aqui em nosso canal. Você que quer financiar esse veículo, a Classificarros financia esse carro para você. Ótimas taxas de juros. Todas as financeiras temos a parceria aqui na Classificarros. Se você tem um veículo na troca, venha trazer o seu carro para a gente avaliar. Classificarros vai te ajudar com flexibilidade e confiança para você colocar um novo veículo em sua garagem. Honda Civic 2014 LXR aqui na Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos.